Agora, passando os 30 minutos, eu vou abrir a panela, depois que eu tirei toda a pressão. Eu vou abrir pra ver se tá bem cozidinho, se tá molinho do meu gosto, né? 30 minutos. Aqui no meu fogo ficou 30 minutos. Olha lá, ela tá... Pode ver que ela tá bem molinha, tá vendo? Aí, o meu 30 minutos bastou. Se você abrir a panela e você ver que tá duro ainda, você fecha a panela e deixa mais uns 10 minutos, de 5 a 10 minutos. Aí agora, como tem muito líquido ainda na panela, eu quero que ela fique mais sequinha, a água tá muito rala, tá vendo? Eu vou terminar de cozinhar ela, sem a tampa, pra esse caldo engrossar um pouquinho e não ficar tão ralo. Aí agora eu vou deixar ela cozinhando sem a tampa. Pela segunda vez, eu tô misturando as batatas. Só que eu tô vendo que aqui no meu forno, como eu falei que o meu forno é elétrico, ele... a potência dele... a temperatura dele é mais baixinha do que a... que a temperatura do forno a gás, né? Então, eu vou... aqui faltam 2 minutos pra... pra finalizar dos 20 minutos que eu iniciei. Então, como a batata não tá assada ainda, ela tá quase molinha, ela não tá assada ainda, eu vou deixar mais um tempinho ela e ela ainda tá com água. Eu vou tá deixando mais uns 20 minutos. No fogo alto, no forno alto, né? Mais uns 20 minutos no forno alto. Pra ela tá assando. Ah, e lembrando que ela tá... tá finalizando o cozimento no fogo médio, tá? Não no fogo alto, não. Aí, então, depois que eu abri a panela, ela ficou por volta de 7 minutos. Aí, ela ficou assim. Formou esse caldo. Eu não acrescentei mais nada. Esse caldo formou dela mesmo, esse caldo grosso. Aí, eu prefiro assim, com esse caldinho pra... pra acompanhar. Mas, se você quiser, você pode deixar ela... Que o caldo seque mais um pouquinho. Mas aí, ela ficou bem molinha. Aí, tá vendo? Ficou bem cozidinha. E formou um caldinho pra acompanhar junto. Fora os 20 minutos que eu deixei de novo no forno, ela ainda não ficou do jeito que eu quero. Que seria bem douradinha. Como eu disse, vai... você... Vai deixar ela no forno. Até ela ficar toda dourada, né? Ela ainda não chegou no meu ponto. Então, eu vou deixar ela mais tempo. Até que ela doure bem. No início da receita, eu disse que seria 20 minutos no forno. Mas... Ela não... nesse tempo... Eu tive que deixar mais 20. E agora, eu vou ter que deixar mais 10. Porque ela ainda não... Não atingiu o ponto que eu desejo. E... Eu queria mostrar que agora, ó... Ela tá bem molinha. Ela já tá bem cozidinha. Agora, eu não vou mexer mais. Porque se eu ficar mexendo... Ela vai esfarelar todinha. Então, ela já chegou no ponto que você vê que ela tá bem macia. Já tá cozida. Você vai voltar ela. E agora, você vai deixar que ela doure toda por cima. Não precisa mexer mais. Porque senão, ela vai ficar toda molha. Ela vai esfarelar. Aí, eu vou deixar uns 10 minutos a mais. Até ela chegar ao ponto que eu desejo. E você também. Se você achar que ela não atingiu o ponto desejado. Você pode estar deixando ela até ficar bem douradinha. Aí, agora, passando os 10 minutos. Aí, eu acho que, pro meu gosto, já tá bom. Tá bem douradinho. Mas, se você achar que ela ainda estiver meio branca. Se você quiser deixar ela até dourar mais. Você pode estar deixando. Mas, pra mim. Os 10 minutos que eu deixei já basta. Aí, agora, eu vou colocar... A minha costelinha. Ela ficou bem molinha. Bem cozidinho. Aí, aqui no fundo, formou um caldo. Esse caldo, eu vou jogar por cima. Pra gente comer junto. Com a costela. Pra acompanhar junto com a costela. E é isso aí. E a receita que eu queria dar hoje. Que é da costela na panela. De pressão. Costela suína. E a batata assada no forno. Com alecrim. E são duas receitas que também são fáceis. E que rendem porções pequenas. Que eu acho que é perfeito pra uma família pequena também. É isso aí. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí